Música Fala galera, Vitório Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui no canal E vamos tá iniciando aqui pessoal, o Vitório joga né Então vamos nessa aqui, não se esquece de se inscrever, deixar o like E comenta aqui embaixo qual o próximo jogo que você quer que eu traga, beleza? Então esse é o primeiro jogo que eu estou iniciando aqui Esse é o jogo da bolinha, como vocês podem ver aqui Eu não me esqueço o nome do jogo, peraí que eu vou ver agora Acho que é... Ah, achei, tá aqui Helix Jump, cara, então esse é o jogo, esse é o nome do jogo Então vamos ver aqui qual é desse jogo, cara, será que é legal? Será que é o jogo do vício, cara? Vamos ver aí Será que vai ser interessante? Vamos nessa Ó, peraí, eu acho que eu já joguei aqui É o jogo do vício, cara, é o jogo Você fica aí vidrado, você não tem vida aí, você não tem vida social não Você só joga esse jogo Ai, tudo falando E peraí, tem uma coisa aqui que eu vou tirar essas propagandas É isso aqui, ó Desligou o Wi-Fi GG, cara O jogo não vai ter mais propaganda Eu já... É só desligar o Wi-Fi, cara É muito óbvio Peraí Vamos nessa e ai Uou, passei Na terceira, passei na segunda Ó, não tem, cara, não tem anúncio Isso é que é o bom Mas tem um, porém Você não tem como assistir anúncio para reviver Ai, caramba Uou, top E esse jogo eu sei, é na vertical Mas só que eu tô trazendo ele na horizontal Pra ficar melhor aqui pra vocês, né? Pra vocês assistirem Então, e pra quem não sabe É um aplicativo muito bacana aí Que tem como deixar... Ah, não, cara Tem como assistir? Sabia não Vamos nessa Vai... Ai Cara Vai Eita Caramba Esse aqui foi pipoco, hein Eu não vou deixar o jogo na descrição Porque eu não tô ganhando nada com ele Mas eu acho que a maioria de vocês já sabe Ai, caramba Desse jogo viciante Nossa, peraí Uou Uou Passei Yes Passei aqui Bacana Opa, tamo no Brasil Tamo no... Na fase do Brasil, é? Não Vai, 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 vai Uou, uou Beleza, quebrei aqui, quebrei aqui Quebrei aqui Eu estava pensando em trazer um jogo amanhã de terror Eu acho que vai ser bem legal Eu acho que é um jogo de terror Que todo mundo conhece, né? Eu acho Eu acho que eu vou trazer amanhã, beleza? Também não se esquece de se inscrever e deixar o like Pra eu trazer mais vídeos aqui Todo dia eu acho que eu vou trazer Esses tipos de jogos Basta vocês comentarem aqui na descrição Ou, na descrição Basta vocês comentarem nos comentários Basta vocês comentarem nos comentários É... Qual o jogo que eu... Comenta em um jogo Sei lá, qualquer um Jogos divertidos aqui pra eu trazer Isso é bacana, né? Tô aqui Um faria Nossa, nossa, nossa Não Não Uou Beleza Que passa fácil Agora eu tô no Flamengo, ó Na fase do Flamengo, ó Beleza Fase aqui do Flamengo Também da Alemanha, né? Da... Do 7x1 Que nesse ano não vai ter mais Vai ser o... Vai ser o... Sei lá Sei O Brasil vai ser Hexa Vamos torcer pro Brasil Vai ser Hexa aí, cara Eu quero ver aquele meme Sim, falando nisso Eu quero ver aquele meme Que nem do Tetra Tem o meme do Tetra Eu quero ver o meme do Hexa Ai, caramba Eu quero ver o meme do Hexa, cara Vai ser muito bacana Galvão lá Hexa Hexa Sei muito Caramba Eu não entendi agora Beleza Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Então era pra ter ido pro outro lado Tá, beleza Uou 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 Ih, rapaz Beleza Ah, não Não, cara Deixa eu tentar passar por aqui Cara Sério Vou tentar me concentrar mais agora Ah, beleza Beleza Uou 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 Por aqui Melhor Por aqui Beleza Ih, rapaz De novo Não Isso Não Valeu 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 Com o jogo Com o jogo É É Realmente Eu ganho nada Mas É um jogo bem divertido Cara Eu acho que é viciante Eu acho que tá em primeiro aí no top da Play Store Tá em primeiro Por isso que eu peguei o joguinho, cara Por isso que eu peguei o joguinho Um joguinho viciante Joguinho viciante Mas comenta aqui embaixo qual o jogo que vocês querem que eu traga Pra jogar aqui Pode ser qualquer jogo, cara Qualquer jogo Qualquer jogo mesmo Sério Desde Menos aqueles de Barbie, né Pelo amor de Deus Menos os de menino, né Mas Qualquer jogo Eu vou trazer aqui pra vocês Menos do que eu falei Né Mas Eu vou trazer um jogo de terror Eu acho que vai ser amanhã Então vai ser bem legal Também comenta aí embaixo o jogo de terror que vocês querem que eu traga Ou Outros jogos Bom, então é isso Valeu Valeu, falou E não se esquece Deixa o like Se inscreve E no final do vídeo Nos 20 segundos finais Vai aparecer o botão de se inscrever E o botão de assistir Mais dois vídeos Beleza? Então é isso Valeu, falou E é nóis Tchau 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 Tchau, tchau.